A terceira maior cidade do Piauí, o município de Picos, possui uma das melhores economias do estado. Apesar disso, vários moradores sobrevivem com o que conseguem tirar do lixão municipal. É o caso de Berenice, que trabalha há 10 anos no lugar. A história dela é o assunto do Outro Olhar de hoje. O vídeo foi enviado pelo telespectador Douglas Nunes. O que foi que a senhora achou de mais valioso aqui no lixão? Aqui as coisas que a gente acha é só plástico, alumínio, melissa, só. E o que a senhora faz com que a gente vende? A gente vende, a gente vende, aí para poder apurar um costãozinho, a gente vende ali para o rapaz. Ele é refúgio a zero. Quanto tempo a senhora trabalha aqui? Ela está com mais de 10 anos. 10 anos? 10 anos. Nunca pensou em sair, não? Não tem para onde ir, não tem emprego, emprego está aqui mesmo. A senhora tem filhos? Tenho. Trabalham aqui? Trabalham. Qual a idade deles? Um tem 25 anos, o outro tem 23. Como é o nome da senhora? Berenice. Já pegou doença aqui ou não? Não. Nunca pegou doença? Não. A senhora come alguma coisa que acha aqui? Depois, se a pessoa encontrar alguma coisa que a validade não está vencida, a gente come. Não adianta. Está bom. Está bom. Está bom demais. O seu vídeo também pode ser exibido aqui na TV Brasil. Mande um e-mail para outroolhar.com.br e participe.